Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10, quase que eu falei um vlog, é que é o vlog que sai há 6 horas aqui no canal, mas hoje é uma Lista 10 que sai ao meio-dia, todos os dias aqui no canal. Exatamente, se você não quer perder 10 carros pra menor de idade... Isso, cara, a gente tá aqui incentivando o que não fazer, velho. 10 carros pra menor de idade, por favor, se inscreve agora aqui no canal, sua inscrição é muito importante pra você não perder. E já dá o like pra fortalecer, vamos rankear esse vídeo aqui, tá galera? É isso aí, você menor de idade é muito importante para a nossa cultura que gosta de carro. Não, assim ó, galera, brincadeiras à parte, não é pra você menor de idade ter carro, tá? Mas caso você tenha carro, né, num país que você vive pó, sei lá, e você não quer tomar enquadro dos copos, a gente escolheu aqui 10 carros stealth e baratos. Exatamente. Assim, a gente foi procurar os mais baratos pra você comprar aqui, do tipo que, mano, assim, se você passar no Abril, você vai passar direto, porque ele vai falar, não é menor de idade. Não é, não é menor de idade, faz aquela cara de bunda, né? É, então assim, não estamos incentivando isso, é apenas uma brincadeira, uma sátira, tá? Isso, exatamente. Em primeiro lugar aqui, Corolla Relíquia. Relíquia. Uma relíquia. Deixa eu só fazer um bagulho aqui, dá licença. Como é que é? Eu vou quebrar essa, ó, consegui, ó. Conseguiu? Consegui. Boa. Nossa, você quase quebrou o notebook. Não é relíquia. Não é relíquia, velho, isso aqui é um Corolla bosta. É, exatamente. Versão bosta. Tá, do tipo assim, mano, não tem nada de relíquia nisso aqui, é um Corolla velho só e pronto, acabou, velho. A única coisa que, assim, de relíquia nesse carro é que realmente ele até hoje não quebrou, velho. Meu pai teve um dessa cor, né? Então assim, vou falar? Velho, olha só como esse carro é velho e, mano, olha o interior dele, impecável ainda, mano. Esse carro é 2001, mano. É verdade. Olha o interior dele. É verdade. É verdade. 19 conto, velho. Compre essa porra automático, porque você é menor, não sabe dirigir. Exatamente. Então comprar automático é mais fácil. É igual o videogame, mano. Acelerar e falar, ah, só. Isso. Certo? Você não vai se enrolar. E, mano, pode passar em qualquer blitz, não será tranquilo. Fica tranquilo. Segundo lugar, Nissan Sentra 2.0 2002 automático mais GNV. Neste caso, tem que incentivar o uso do GNV. Isso. Por quê? Porque, mano, você é menor de idade. Provavelmente você não trabalha. Se trabalha, ganha mal. Isso. Porque é o primeiro emprego, tá ganhando, menor de idade, jovem aprendiz, sei lá, essas porras, ganha mal. Não tem jeito. Eu já fui também, ganhava. Ganhava R$300. Isso. Na verdade, ganhava R$280, meu primeiro salário. Então, assim, esse carro aqui tem GNV. Então, você vai conseguir ir, mano, ir para vários rolês, viajar, porque, mano, o GNV deixa o carro econômico. Não concordo, velho. No ar-condicionado, velho. No ar-condicionado, mano. Que menor, cara, mal acostumado, velho. Eu vou falar, mano, legal. Esse Senta, eu prefiro ele do que o Corolla, para ser bem sincero. O Corolla já é muito vovorola, esse daqui não. Esse daqui já é um pouquinho mais bonito. Mas esse ainda é meio play, mas esse aí você pode ir para tomar um enquadro, velho. Você está dizendo que o documento está em dia, valor para a venda. Ah, tem financiamento de 15, por isso está caro, esse aqui é barato. Ah, tudo bem, velho. Como pagando as parcelinhas, né? Você já comprou agora. É, você está meio play, velho. É, ou, mano, deixa azedar o molho e depois faz acordo. Isso. Tá? Em terceiro lugar aqui agora, Honda Accord, mano, no Cativeiro. É, então, esse daí eu acho que dá para tomar um enquadro, já, porque aí já está com muita cara de velho, já, velho. Você acha? Essas rodas, ó... Já vem com rodinha para você ir no rolê dos rondeiros. A gente começou a vida indo no rolê dos rondeiros. É, mas vocês já estão enquadrados, já estão enquadrados, entendeu? Ó, está vendo? É. Eu acho que não, velho, porque ele é muito carro de velho. Se você não socar ele no chão, que eu sei que você vai fazer isso, mas põe um rosca, então, pelo menos. Né? Se você não vai socar ele no chão, oito pila, mano. Demorou, rosca em ele. Oito pila. Ele tem 17 anos, velho. Ele tem maior disposição para subir, não, macadinho. Ah, e outro, você não pode chamar todos os seus 29 amigos de 17 anos e colocar um ao mesmo tempo no seu carro, tá ligado? É, tipo, isso dá enquadro. Isso dá enquadro. Nem cinco, tá ligado? Cinco moleques também dá enquadro, velho. Principalmente assim, você quer ver agora dez carros que você não pode comprar, que são dez carros de bandido? Isso. Liga aí em cima, dá uma olhada, você não pode comprar esse, tá? Existe uma diferença, né? Esse você comprar, você vai, mano, vai dar ruim, você vai tomar enquadro. Você vai ter que andar você, mais um amigo, você e uma menina, entendeu? Cara, agora, eu coloquei em quarto lugar um carro que ninguém imaginava que eu ia colocar. Nossa. Da Yatsu Terios. Mano, tipo assim, é um jipezinho, SUV, sei lá que porra que é isso, pequeno. Repelente de polícia, velho. Mano, fotos horrorosas, só que, mano, assim, esse carro, ele parece tão de velho, tão de velho e tão pouca gente conhece que o policial, ele fala, mano, eu não vou parar porque depois eu não vou saber abordar o nele do carro. O cara vai ficar, ele vai querer conversar comigo. Você não precisa nem pôr em seu filme nada nesse carro. Você anda assim, velho. Tipo assim, ó, você pode ter cara de bunda de neném. Você não sabe o que vai enquadro, velho. Você vai na papelaria, você compra aquele, aquela, aquele canetão preto, faz um bigode desenhado assim, ó. Igual aqueles de festa junina. Isso, você vai até o Ceará dirigindo, tranquilo, velho. Tranquilo, mano. PRF passa de boa. Isso. Pode quebrar o carro, aliás, mas enfim. Quinto lugar, Renault Symbol, velho. Nossa, esse daí, velho. Esse carro, ele é tão nojento, tão nojento, tão nojento. E você ainda vai ter um amigo que tá aqui nos comentários que falou que é um excelente carro, velho. Exatamente. Então, além de você não tomar em quatro, você ainda vai ganhar um amigo, velho. Exato. Tem um cara que falou que esse carro é bonito no comentário do último vídeo. Exatamente. Mano, Renault Symbol, ele é tão nojento que a palavra nojento não se adequa a ele. É, exatamente. É um símbolo de nojento. Mano, ele tá parecendo uma guerra no Afeganistão. Ele está lá, velho. Ah, isso era do exército americano. Que eles largaram lá? Largaram lá. Esqueceram de contabilizar o Symbol, velho. Olha a botija lá pra você ir longe. Ele tá com algo por interesse. Mano, se os caras descobrirem que eles deixaram isso daí lá, isso é uma artilharia pesada, velho. É uma bomba nuclear. Mano, assim, vou falar pra você que não tem grana, o carrinho, mano, 11 pilas. Ah, o dedo de peru de cachorro. Olha lá, o dedo de peru de cachorro. Dedo de peru de cachorro. Farol mais queimado que o negócio do massa. Nossa, meu Deus do céu, horroroso. Mano, não tome um quadro. Só pega esse farol, manda na Lantec pra revitalizar lá. Ou compra um par novo paralelo, não lembro? Mano, compra umas calotas. Se a menor não tirou CNH, você não vai saber disso. Vai bater. Menora? Você vai pegar a pasta de dente Colgate ou Colinos. Pega Colinos, que ela vem com mais abrasivos ainda. Velho, esfrega. Não existe mais Colinos. Deve ser uns 12 anos. Não tem mais Colinos, não existe. Não, acho que mais, uns 20 anos quase. A Colinos era boa, velho. Era a mesma coisa que uma pasta de abrasivos. E era de metal, né? Exatamente. Não existe. É por isso. Óbvio que não existe pasta de metal, velho. Cara, você é velho, hein, meu? Caceta. Pasta tinha Colinos, esfrega bem e limpa. Sexto lugar agora, tá aí outro carro que, mano, você pode comprar 30 pau. Isso aqui é patrão. Chevrolet Malibu, mano. É que eu não tinha visto essa cena aí com essa milha ligada, essa seta ligada dessa forma, é em quadro. Não, esse é em quadro. Você não pode andar desse jeito. Não, você não pode andar desse jeito. Isso foi uma foto conceitual que ele tirou na quebrada ali pra, uau, ó, meter um opes ali. Fotos horrorosas. Porém, mano, ó, seus amigos iam assistindo o clipe de funk com você, ó. É verdade. É verdade. Que legal. Na sua idade você acha que isso é legal? Muito legal, velho. Assim, ó. Faz proposta, velho. Vou ser bem sério. Vinte e oito, vinte e nove conto nessa carangueira irada pra você. Beberrão, é 2.4 e é beberrão, mano. Mas, cara, esse carro, você vai juntar seus amigos, você pode botar três no porta-masa que ninguém vai ver. É. E vai pegar cincão de cada um pra resolver. Faz nove quilômetros por litro na cidade e quatorze na estrada. Em média, velocidade compartilha com a via. Não mente, irmão. Faz sim, velho. Faz na descida. Faz, velho. Faz proposta, velho. Mano, a FIP dele é 37, o cara tá pedindo vinte e nove, pedindo, pelo amor de Deus, e não vendeu. Pode mandar proposta que o cara... Ó, eu faço proposta. Eu vou fazer uma proposta na cara, velho. Não, 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 não. É cara? Cara, não... Tem minhas regras, né? Não será barato, velho. Não pode voltar, gente. Não será barato, velho. Faço dezenove mil reais, velho. É caro? Pra gente turbinar um carro automático. Tá bom. Dezenove mil reais é o parado. Dezenove mil reais, se você estiver vendo aí, é... A gente paga. Olha, velho, é o Bruno. É do Bruno aquele carro ali. É do Bruno? Por quê? Entendeu? Ah, tá. Em sétimo lugar aqui agora, você vai ter o Peugeot 306 Sedan. 1.8, 16 válvulas. Mano, esse aqui tá bonitinho. Tá pedindo sete válvulas. Nessa primeira foto, tá. Na segunda, ele também tá pedindo sete mil. Tá pedindo sete mil, né? Não, falei de bonitinho. Mano, bom carro, velho. Pensar dessa parte, bom carro. Bom carro, mano. 1.8. Esse 1.8 é mais fácil de achar peça do que os Peugeot 306, os Rett, que são 1.6, tá? Isso. Olha, velho. Eu dilato o carro, tá bonito. Isso daí é muito anti-enquadre, velho. Se você botar um óculos e um bigode pintado, você vai ser de novo. Mano, você pode parar em vaga de idoso e descer. Exatamente. Ninguém vai falar nada pra você. Exatamente. Certo? Você pode tranquilamente. Mano, esse carro, ele é muito idoso, mano. Ele é muito idoso, velho. É, faço proposta. Quanto? 3,5. Bom, 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 bom. Bom carro, pior que você vai gostar desse carro, velho. Que anda, eu tive esse carro verde, que é outro carro de velho, mas enfim. O verde é velho também. O verde é velho, mas é um bom carro. Faz grobado. Bom, em oitavo lugar aqui agora, Cherry Cielo, mano. Esse carro aqui é o seguinte. O policial, ele fica na dúvida se é uma, sei lá, uma 3 velha, um Focus hatchback, sei lá, qualquer merda. A nave da Xuxa. A nave da Xuxa. Ele não te dá... Um abraço. Eu queria mandar um abraço pros meus amigos aí. Entendi. Velho, assim, ó, vou falar. É um carro chinesinho, né? Então, pra você que tá precisando comprar um carro... Olha o ano desse carro aqui, ó, 2010, velho. 10 pau. É, mano. 10 pau. Nossa, velho. Ah, é golpe, velho. 10 pau. Carro todo, motor feito agora, recente, pneus bons, lateria, nova, argelando, o carro é completo. Só não liga. Agora não compensa em placar, multa, só entra em contato se não tiver interesse, faça troca também. Churubo no banco ali, velho. Esse aqui tem uns bancos, mas, mano, procura outro aí, tem uns baratinhos pra vender. Já vinha com uma rodinha bonita esse carro. É, esse carro não. Mas, assim, deve ser uma porcaria, mas, enfim, pra rodar até perder, porque você vai perder, mano. Uma hora a casa vai cair pra você. Esse ainda vai tomar em quadro, velho, porque ele é mais de Playbeam ainda. E em nono lugar, Peugeot Rogar, mano. Isso. Assim, ó, esse daqui, o que acontece? Assim, ó, Saveiro vai tomar em quadro. O Saveiro vai tomar em quadro. Fiat Picape vai tomar em quadro. Vai tomar em quadro. Quais são as outras picapezinhas? Pampa vai tomar em quadro. O Pampa vai tomar em quadro. Mano, o Fiorino vai tomar em quadro. Esse daqui você vai chegar, você vai em alguma loja de jardinagem, você vai botar dois vasos lá atrás, tá ligado? Com uma planta horrorosa. Saindo pra fora, assim, alto. Isso, exatamente. Você vai amarrar com aquelas cordinhas de elástico, tá ligado? Com os ganchinhos. E acabou, velho. É. Isso vai ser o seu passaporte pra você... Fala aí, você nunca vai tomar em quadro com isso aqui, velho. Mas tem que ter as plantas lá atrás. Puta, mas tá batido, velho. Não tem problema, velho. É bom, ele vai bater todo o carro. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer umas três vezes. Aí tu tá falando, ui, senhorzinho. É, senhorzinho, exatamente. Mano, você não vai tomar em quadro de Peugeot Rogar porque os pedeiros não gostam desse carro, velho. Eles não gostam de problema. Eles não sabem falar o carro. É. Mano, você fala, você compra o Rogar. O que é o Rogar? Dá um suco na tua cara achando que você xingou ele. Eu tô zoando que o Felipe ficou meia hora pra pesquisar esse carro porque ele não sabia como escrever. Exato. O Massa ajudou ele. Não sei o que é. Em décimo e último lugar. Puta, sacado. Olha só o bar que você frequenta hoje em dia com o seu carro já na porta, o Honda Fit. É verdade, velho. Será que é um Fit batido? Será? É que parece, mas vamos ver. Vamos ver se é um Fit batido, porque todo Fit é batido. Cara, você... Olha aí, ó. Você vai morar dentro do carro, cara. Esse maluco mora dentro do carro, velho. Isso, ele mora dentro do carro. Nossa. Ele mora dentro do carro, mano. Mano, o maluco mora dentro do carro, velho. É um cooler. Mano, tem um cooler e uma cama, velho. O cara tá morando dentro do carro, mano. Pô, sério, velho. Mano, sério, velho. Ó, tem alguns detalhes dele de lanternagem, velho. Mano, o maluco mora dentro do carro, tio. Ó lá, ó. Ó, ó. Ó, ó. Já tem uma batida aqui, ó. É um Fit batido. Mano, isso aí... Nossa, velho. Mano, mas é um bom carro, mano. Pra você que quer um carro que é econômico, pau pra toda obra. Que não quebra, velho. Compa essa, pô, Honda Fit, mano. Ele colocou 12 mil, ó. Tá 3,800, mas ele aceita 12, mano. Pra você é o carro, velho. Honda Fit é o carro queridinho das mulheres, dos donos, mais ou menos. Então, do tipo assim, mano, o policial não vai te parar, velho. Não vai te parar, velho. Não vai te parar. Ele acha que você é um bom condutor porque você tem um Honda Fit batido. Exatamente. Certo? Então, aí, essa é a nossa lista. Espero que vocês tenham concordado. O do Honda Fit você tem que andar com aquele adesivo do condomínio pendurado no retrovisor. Tá? O tempo inteiro. Exatamente. Se você quiser agora aproveitar também, quer tomar um pouquinho mais de cuidado? Quer ver 10 carros pra você tomar em quadro? Clica aqui. Eu e os spoilers para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na auto-superstore. Tamo junto. É nóis.